É o que vocês estão fazendo. Rai! Rai! Caralho! Rai! 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 Não, não, não! Não, 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 não! O seu ponto inteiro está unida contra você! Não, não, não! Não, não, não! São Paulo! Vá para os nossos vivos! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, não, não! Não, não, não! Short of riding in on a parade float, we couldn't have made our arrival more obvious. We had to hide someplace out of the open. It felt strange dealing with any of this without a lining of scotch on the stomach. This would have to do. Are there more of them?